Bom dia Leste, Nordeste, Minas! Salve o som! Na hora boa, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, a partir de agora, Jequichon e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, aquele show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem, 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 vem! Tem tudo aqui! Sim, sou eu aqui e você aí, parceria que deu certo, graças a Deus! É nesse minuto que eu digo, não me abandone! Vem comigo! Sexta-feira, 14 de julho de 2023, e o BG já está no ar! Começamos com imagens do Parque de Exposições José Tavares Pereira! Olha mais, olha o vivaz! Quem que tá aí, hein? Como se negra, hein? Quem? O Elton Cunha! Rapaz, é bem debaixo daquela tenda lá, que nós fizemos um balanje, era uma vez, você lembra? É, é, é! Com imagens nas lentes dele, o Elton Cunha! Mostramos aí! É o Parque de Exposições! Daqui a pouco tem novidade chegando de lá, né? Olha que quadro bonito! Lá do chão da Expo Agro, né? Do Parque de Exposições, onde está acontecendo aqui o 42º Expo Agro, essa feira que é a maior festa do interior! Aí sim, hein, Cunha! Daqui a pouquinho você chega junto aqui, hein, menino! Temos também imagens da Câmara da TV Leste instalada no prédio de emissora, mostrando a região do bairro Vila Bre... Rapaz, e a ventania que tá lá em cima, é isso mesmo, meu diretor? Ah, diretor, esse fenômeno que tá riscando ali, o que que é? Ah, entendi! É, a ventania que tá lá em cima, rapaz! O que que é isso? Cadê as nuvens, meu filho? 29 graus de temperatura, umidade relativa do ar varia entre 30 e 70 por cento! Viva Vila Bretas! Viva Valadares! Rio Bahia! Aí, ó, a rodovia que corta o progresso, transporta o Brasil pra lá e pra cá, né? Viva o Leste e o Nordeste de Minas! Viva o Balanço Geral! Vem comigo que tem informação no ar! E o Balanço tá cheio, ó!